Entrando no gramado, Fluminense Flamengo. Vamos ouvir o grito da galera! E a torcida do Fluminense resgatando uma tradição, pó de arroz! Muito pó de arroz para a torcida do Fluminense! Times perfilados nesse momento no gramado aqui do Maracanã. Duas horas de aquecimento para você! Dandam, Daniel Pereira, Ana Thaís Matos, grafite! Times perfilados e vamos a execução do hino nacional brasileiro. A pinta da Aronco começam as emoções do primeiro tempo. Copa do Brasil bombando, saída do Flamengo de Fabrício Bruno. Santos tenta uma bola esticada na frente. Fábio estava atento. Tentativa era para o Wesley como elemento surpresa lá na frente. Gerson de Arrascaeta. Lá vem o Flamengo no talento do Arrasca. Puxa para a entrada da grande área e o cruzamento. Tentativa, Fábio! Fábio pega! Wesley como centroavante! O garoto saiu da lateral e virou centroavante. O Arrasca viu! Wesley! Fábio! Linda defesa do goleiro do Fluminense aos 42 anos. Que momento! O goleiro do Flamengo tenta outra ligação. Beleza de bola para o Wesley de novo. Agora ficou cada cara. O Wesley bateu travado! Bateu mal! Pela segunda vez o Flamengo tenta a mesma jogada. Faltante, Pedrinho! Jogada treinada! É isso, treinado. O Everton Ribeiro está colando no Marcelo. Aí ele dá uma escapadinha. O Marcelo acompanha ele. Pirani está sendo obrigado a descer aqui com o Wesley. Mais uma tentativa longa, Marcelo. O Marcelo está mais pelo meio. E muitas vezes o Pirani está jogando aqui na lateral esquerda. Esse é Eric Pugard. Beleza de bola! Para o Gabi! Ajeitou, bateu para o gol! Na trave! Arrascaeta para fora! Gabigol na trave! Arrasca para fora! Flamengo teve dois grandes chutes, Esses dois grandes momentos para você curtir mais uma vez. Pulgar! Gabi! Trave! Trave! E ela volta para o Arrasca! Arrascaeta! Tirou tinta do travessão! Primeira trave esquerda do Fábio! Depois vem o Arrascaeta! O chute! Quase! Gol do Flamengo! Mas é uma palavra que eu vou usar, Luiz. Que o Flamengo, que a gente usou muito com o Flamengo de 19, deve ser. Bom, o Santos está jogando mal. A bola tocou no pé do Cano. E lá vem Gerson atrás da bola. Gerson e Nino. Gerson e Nino. Gerson ganhou, driblou, tocou por cobertura! Para fora! Gerson não acredita! O Nino vacilou! Nino cita aí o kick da bola, conversando com o Fábio. Olha a jogada, tem um picão do Léo. Estava muito mais para o Nino. Nino estava sozinho no lance, quase. Estava bem na frente do Gerson. O Coringa ganhou, tocou por cobertura e quase! 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 Arias pelo meio. Arias na sequência. É na raça, é na vontade. Tem todo o Pirani. Marcelo divide. Ganha para o Fluminense. Driblou. Ele tem muita categoria. Marcelo bateu para o gol. Santos! Primeira chegada do Fluminense com 28 minutos. Primeira finalização do Fluminense. Exatamente isso. Foi a primeira do Fluminense no jogo. Ele conseguiu partir com a jogada individual, botou a bola no chão e respirou um pouco. Sai lesionado, Marcelo. É. Um jogador que tentava dar um pouco mais de equilíbrio ao time, dar experiência, fazer a bola chegar à frente, já tentou a finalização de fora. Enfim, questão física, mais um prejuízo para o Fluminense no jogo. Pulgar. Santos. O torcedor do Flamengo fica tenso com esse lance. E a bola do Fluminense. Cano. Faz o toque. Arias de cabeça para o meio, para o Ganso. Arias briga. Ganso dominou. Bateu para o gol. Travado. Arias na sequência. Santos! Santos! Lovém Fluminense. Pirani! A gente está vendo o revendo o lance anterior aí da finalização do Ganso. Ela ia para fora, né? Pé direito não, o forte do Ganso. Felipe Melo. Voltando com o Fábio. Quando o Daronco apita o fim do primeiro tempo. Torcida do Flamengo. Aplaude, aplaude muito. Zero para o Fluminense, zero para o Flamengo. Teve bola na trave. O Flamengo teve as melhores chances. Zero Fluminense, zero Flamengo. Começam as emoções da segunda etapa. Esse é Samuel Xavier, trabalhando com o Nino. Primeiro escanteio para o Fluminense em todo o jogo. O Fluminense é forte no jogo aéreo, especialmente com o Nino. Arias. Tem cruzamento. Felipe Melo de cabeça! Para fora! Felipe Melo já fez gol no ano de cabeça. Bola para fora. O primeiro bom momento do Fluminense no segundo tempo, na cabeçada de Felipe Melo. Gerson. Arrasca. Tem lançamento para o Gabi. Gabi e Felipe Melo. Felipe Melo faz falta. Vamos ver a cor do cartão. Vamos ver a cor do cartão. É cartão. Amarelo para Felipe Melo. A torcida do Flamengo vai à loucura. Queria uma expulsão. Felipe Melo está sinalizando. Ele estava correndo para a lateral. É a sinalização do Felipe Melo. Foi o mesmo gesto que o Daronco fez para explicar o porquê dele dar o amarelo. E aí o Felipe Melo usou o mesmo argumento do Daronco. Com a revisão, ele vai mostrar o vermelho. Tira o amarelo e mostra o vermelho. Vai tirar o amarelo agora. Cartão vermelho para Felipe Melo. O Flamengo tem um a mais em campo. Logo no início do segundo tempo. Vermelho para Felipe Melo. Vai entrar Manoel. Cartão vermelho. Está zoando aí a torcida do Flamengo. Felipe Melo. E o torcedor fala poucas e boas aí para o Felipe Melo. Essa é a Copa do Brasil bombando. Temos oito minutos. Felipe Melo expulsou os quatro. Gabi. Cruzamento. Léo de cabeça para o meio. Arrasca Eta para fora. Subiu. Sobre o gol de Fábio. Pressão total para você ver de novo. Gabi. Que lançamento. Que beleza de bola. Léo para o meio. Na boa. Sem marcação nenhuma. Arrasca Eta perdeu. Por vários ângulos para você. Léo Pereira. Arrasca Eta. Fora. Fluminense está sem seus zagueiros. O Flamengo vem. No talento do Gabigol. No mano a mano. Triplou. Passou. Gabigol. Pé de tempo. Manuel ganha. Ganso tem a bola dominada. Manuel e Gabigol se desentendem. Gabigol. O Manuel está dizendo que teve uma simulação. Gabigol já fez isso contra o Bahia. Já ficou muito marcado no jogo passado. Você estava nesse jogo. Exatamente. Provocou a expulsão do Canu. E aí na sequência não tem nada. Gira o argentino. Pede uma falta. Segue o lance. Everton Cebolinha. A bola é do Flamengo mais uma vez. Arrasca. André na dividida. Gerson com a sobra. Está valendo o lance. A bola tocada na frente. É para o pulgar. De costas. Arrasca. Eta o cruzamento. Alta para o Wesley. Ganso vem na bola. Ganso e Gabi. Ganso. Cai o camisa 10 do Fluminense. Falta para o Fluminense. E o Gabi dá um pisão na perna do Ganso. Pisa o Gabi. Por isso que o Ganso ficou sentindo tanto. Segundo tempo bombando para você. Por enquanto o 0x0 é a Copa do Brasil. em 4K. O Fluminense vai se segurando com um a menos. de novo a finalização. Etaque contra a defesa. Gerson. Arrasca Eta. Capricha no cruzamento. Ayrton Lucas. Fábio. Sensacional. Está jogando demais o goleiro do Fluminense. Assim como Ayrton Lucas. Ayrton Lucas num grande momento. Aliás, num momento artilheiro. É pressão total do Flamengo. E temos muito jogo pela frente. Everton Cebolinha. Passa pelo Arias. Vem para o meio. Passa pelo Daronco. Bateu para o gol, Fábio. Estou com o Lédio. Estou com o Pedrinho. Com o Eric Faria. Com o Bruno Cortes. Fala aí, Dom Carmo. Não, isso aí também mina o lado emocional. De quem tem jogador a mais. Que quer vencer, né? Que está jogando melhor. Tem treta aí. Samuel Xavier. E é opa. Oh, Samuel. O Daronco estava de frente. E já fez logo sinal de negativo. Como quem viu o lance.